E ae, Guinha SP! Oh, oh, ela tá se achando toda poderosa Quando o bonde olhar pra ela e falar Ela tá na tropa toda Depois que sarro nela, sarra no baile todinho Joga perereca pra cima de mim Joga perereca pra cima de mim Joga, joga perereca pra cima de mim Bota ela pra dançar, sarra no baile todinho Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Ela tá se achando toda poderosa Quando o bonde olhar pra ela e falar Olha a tropa toda Depois que sarro nela Sarra no baile todinho Joga a perereca pra cima de mim Joga a perereca pra cima de mim Joga, joga a perereca pra cima de mim Bota ela pra dançar Sarra no baile todinho Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Tchau